Digamos que nós fizemos um forte apelo, porque obviamente há uma grande motivação para pautas que ao serem aprovadas criam despesas sem a respectiva fonte. Então, obviamente fizemos todas as ponderações, os parlamentares também têm esta, os líderes têm esta consciência e nós acabamos dando, digamos, conteúdo para este debate a respeito das questões da responsabilidade fiscal, da necessidade de nós termos, de mantermos inclusive um dos principais pactos que a presidenta fez no sentido da responsabilidade. Lembre-se que um dos cinco pactos era exatamente este da responsabilidade fiscal, de nós podermos ter as despesas estarem acompanhadas da garantia, da receita para poder sustentar estas despesas. Também tratamos a respeito de algumas matérias complexas, como por exemplo, a questão da prorrogação da Zona Franca de Manaus, que tem a proposta de também prorrogar a questão da lei da informática, zona de livre comércio. E como este é um tema delicado, porque ele tem um aspecto econômico, mas também tem um aspecto muito importante, que é o da preservação da Amazônia, onde a Zona Franca tem este papel fundamental. Nós marcamos um almoço amanhã com o ministro Guido Mantega e todos os líderes da Câmara, onde nós iremos aprofundar este debate. Amanhã nós temos, estão previstas algumas PECs, uma delas não diz respeito ao Executivo, que é a PEC dos Cartórios, eles colocaram na pauta, este é um debate que já está há bastante tempo sendo feito lá na Câmara. E tem uma PEC, que é a PEC dos Soldados da Borracha, que é um grupo de brasileiros que na Segunda Guerra foi deslocado para o Acre, para a região amazônica, para poder fazer a extração da borracha num esforço de guerra. E nós fizemos uma contraproposta, a PEC que estava sendo apreciada, teve acordo e provavelmente deveremos votar esta matéria amanhã. Vai ser dada uma indenização, deve totalizar algo em torno de umas 12 mil pessoas, entre vivos e pensionistas, né? E cada um dos vivos e dos pensionistas irá receber uma indenização de 25 mil reais, e um pequeno reajuste no valor que eles recebem atualmente com a garantia do reajuste para o próximo período. O almoço com o ministro Mântega vai ser lá na Fazenda? Aqui. Aqui? Aqui no quarto andar. No quarto andar. Quando o senhor fala que a Zona Franca de Manaus é importante para a preservação da Amazônia, o senhor diz economicamente, financeiramente, é isso? É, economicamente, financeiramente e porque nós temos exatamente por conta da Zona Franca de Manaus, mais de 50, acho que quase 60% da população do Estado do Amazonas está na região da Zona Franca, permitindo desta forma que nós tenhamos no Estado do Amazonas a maior área de preservação da floresta amazônica. Ou seja, a Zona Franca tem este componente de preservação, ela funciona nesta lógica. Então, nós vamos estar debatendo amanhã, né, esta responsabilidade que todos nós temos no Brasil com a preservação da floresta amazônica e com as implicações econômicas, né, que uma prorrogação poderá acarretar. Por que a presidente não serviu a participação dela nesta reunião de níveis? Também, principalmente, para que você vai participar? É porque nós estamos nesta semana com a pauta da Câmara trancada, né, e, portanto, o que nós tínhamos a debater eram assuntos que poderiam ser debatidos com os ministros, ela, inclusive, não despachou hoje aqui, né, no Palácio Planalto, ficou no Alvorada e, então, nós tocamos o barco, né, com a perspectiva de podermos ter reunião com a presidenta na próxima semana. E do Senado? O Senado também ficou cancelado. Ficou cancelado também porque fica uma coisa um pouco difícil, né, faz com... A Câmara não faz, é a isonomia, entende? Eu amanhã vou atrás do Senado também. Eu amanhã vou atrás do Senado, né, hoje. Vou agora fazer alguns telefonemas e amanhã, de manhã, vou estar... Os projetos, desculpa, os projetos que implicam gastos, qual que preocupa mais o governo? Vai citar um ou dois? Os agentes de saúde. Tem a questão da PEC 300, tem a questão do reajuste do subsídio do judiciário, pelo efeito cascata que ele acaba provocando, né, tanto no judiciário, não só federal, estadual, mas também em cima dos demais servidores, né. Então, tem uma PEC para isentar o fim do pagamento da aposentadoria, né, do recolhimento da contribuição para os aposentados. Tem uma listinha grande, né, ali de... Se a gente for colocar na ponta do lápis, vocês, inclusive, fizeram várias matérias, aí teve vários jornais que fizeram matérias aí de valores bilionários, né, de... Ministro, manto é que vai ter o apetite do amanhã, não é? Não, nós vamos dar uma comidinha especial para ele, entendeu? Mas para ele ficar bem, né, cheio de energia para convencer todos os líderes de que tem que segurar. Ministro, antes de ser unico, os líderes, a senhora esteve com o presidente Dilma lá no Palácio do Alvorada, né? Como foi essa audiência? A senhora estrenou esses projetos aí, as bombinhas? É, a gente vinha discutindo porque este assunto já foi tratado também na reunião de sábado, né, naquela longa reunião de sábado, né. E, então, a presidenta está monitorando bem atentamente todas as matérias. Ministro, o marco civil da internet? O marco civil nós vamos ter, na quarta-feira, né, uma sessão plenária de discussão, de debate, de oitiva, de várias autoridades relacionadas a isso. Nós não temos até agora o projeto, o relatório, né, do deputado Molon. Então, ele sinalizou com a possibilidade de apresentar o relatório na própria quarta-feira. Então, nós vamos ter que avaliar aí. Agora, tem algumas questões que são questões fechadas, né, posição de governo já reiterada, que é a guarda dos dados no Brasil. Isto é questão... Então, isto vai estar no marco civil da internet, não recua, né, a neutralidade da rede. Esta é uma outra questão que também, né, a presidenta faz muita questão de reafirmar. Então, nós vamos ter que agora aguardar, né, o relatório do deputado Molon e o debate que vai acontecer quarta-feira. Provavelmente, será enriquecido, né, com posicionamentos aí dos usuários, né, das autoridades, das empresas. Então, vamos aguardar quarta-feira, porque eu acho que vai ser um bom debate. Este é um assunto importante. O senhor disse que na reunião de sábado foi discutida essa preocupação. A ordem do governo aqui a controlar o aumento dos gastos públicos. Essa preocupação está presente dentro desse projeto? Não, a preocupação é uma sóia. É uma preocupação que tem a ver com a responsabilidade, né. Você não tem condição de ficar ampliando despesas se você não tiver a receita, o dinheiro. Isso é a regra de qualquer ser humano, né, qualquer família, qualquer pai de família, qualquer mãe de família, sabe que não pode, não deve gastar mais do que ganha, né. Então, isso serve para as pessoas, serve para as famílias e mais do que nunca serve para os governos. O CPC, a senhora acha que avalia que pode ser votado? Eu acredito que o CPC nós vamos ter uma votação, eles estão chamando de fatiada, né, porque tem, é bastante complexo e são mudanças que mexem, né, no cotidiano das pessoas. E, portanto, eu acredito que nós vamos ter algumas sessões de votação do Código de Processo Civil. Não será. Está previsto amanhã, mas eu não acredito numa terça-feira, né, eles puseram três PECs e o Código de Processo Civil, eles estão muito animados, né. Então, vamos ver como é que vai ficar, tá bom? Obrigada. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto